Música Estamos aqui direto da base de Santa Cruz onde ocorre o treinamento dos novos recrutas Lembrando que a inscrição do exército é obrigatória, tem que vir aqui e se legalizar rapidamente E ali vemos imagens ao vivo do treinamento A fonia a ser executada é a P base, quer dizer, da escuta base, é sempre o que o comandante falar Estamos aqui na base de Santa Cruz com o general Martins, boa noite Martins Boa noite E a gente está aqui na pergunta que muitas pessoas fazem, que é Servir o exército é obrigatório? É obrigatório o alistamento, né? Aí você vai fazer o alistamento para pegar a reservista Aí você pode servir ou não E como é esses primeiros passos? Eu tenho que entrar online, conversar com alguém, como que é? É, você vai entrar no... é online o alistamento, você faz o alistamento online e você diz lá se você quer servir ou não Entendeu? Preenche todos os dados lá, seu E aí você se apresenta aqui na base, para pegar a reservista ou para servir já, entendeu? E se eu servir, qual é o princípio aqui dentro? Tenho que passar por baterias, de exame, como é que funciona? É, sim, você vai chegar adequadamente vestido, né? De camisa branca, calça e sapato fechado Aí quando você chegar, você vai se apresentar, o médico vai fazer um exame para ver se você tem algum problema, vai fazer algumas perguntas e tal Aí depois disso a gente vai fazer um teste físico básico aí Com você para ver se você está apto mesmo a servir Aí caso você passe nesse exercício, você vai começar a servir, entendeu? Ingressar na carreira militar aí Certo Muitos falam que no exército é somente treinamento físico, mas você aprende mais o que aqui dentro? Aprende um monte de coisa Hierarquia, tem treinamento de tiro também Tem algumas outras divisões que é de cavalaria mecanizada também Você vai ter oportunidade de pilotar alguns veículos pesados Tem a parte aérea também, que você vai poder pilotar caças, helicópteros, tudo aí, entendeu? Entendi, é uma profissão emocionante, digamos Isso, isso, a gente tem missões, a gente tem um monte de coisa que faz E uma pergunta que muitos fazem é Quando eu sei que eu tenho que me alistar? É bom você se alistar o mais rápido possível Porque se você for fazer algum serviço, vamos supor que você não quer servir Mas aí vamos supor que você quer trabalhar de mecânico Aí você tem que ter a reservista, entendeu? Então é bom você fazer o mais breve possível O mais rápido possível Para pegar reservista Entendi, é com 18 anos, é? Corta aí Aí o pessoal também que tirar a reservista tem que ficar atento Porque se tirar a reservista não vai poder servir Só via concurso, entendeu? E qual concurso que ocorre aqui? Ah, vai ter a escola de sargentos aí em breve Então a gente fica por aqui Junto com o General Martins Uma boa noite Estamos aqui numa parte muito importante Que é o treinamento, correto, General Martins? Positivo, aqui a gente está fazendo as instruções básicas aí De ordem unida O militar já ingressar na carreira militar aí Bem instruído E qual que é os treinamentos mais feitos aqui no Exército Brasileiro? Os treinamentos vão desde ordem unida A abordagem de veículos Simulação de combate A marchas Que é conhecida como TFM, né? O TFM Tem muitos, muitos Existiu várias especialidades aqui, correto? Depende de cada área que a pessoa está atuando Tem um pessoal que está atuando já na mecanizada Tem um pessoal que já está atuando na PE, entendeu? O pescoço é um alinhamento, o treinamento da PE é diferente do pessoal da mecanizada Entendeu? Entendeu? O senhor está sem fuzil Já está sem fuzil? Olha a distância aí O senhor xerife, distanciamento, xerife Vai lá, volta com eles, andando Andando Sobe a escadaria e põe o armamento padrão Vamos, vamos, 0-4 Os peraí que viu, seu 0-8 Estamos aqui junto com o comandante general Ribeiro E queremos saber um pouco sobre essa parte do treinamento Então, essa parte do treinamento é aquela parte que a gente pega os recrutas que iniciaram a instrução há uma semana atrás Junta com o pessoal de hoje e o pessoal que já tem um tempo no exército para fazer a reformulação da ordem unida E a atualização do curso do pântano, né? Pessoal, tem que se atentar Então, o pessoal está um pouco moroso hoje Porque domingão desse, o pessoal acho que comeu feijoada, né? Não sei se foi tirar aquela someca depois da feijoada Estão meio moles ainda, mas... Depois daqui, vai para onde? O procedimento padrão, tendo em vista que o comandante da instrução é o general Martins A gente segue com o treinamento no pântano Ao fim, os membros são informados das notas E são liberados para estar indo para as suas casas e retornar amanhã para as próximas instituições E qual o tempo estimado de treinamento por dia de um militar que entrou agora nas Forças Armadas? Bom, foram duas horas por dia de treinamento por militares de Forças Armadas Sendo uma semana o tempo de formação de soldado E durante essa uma semana o soldado pode sair? Como é que funciona? É, o exército agora ele permite, né? Não existe mais aquele tempo que a gente deixava o militar aquartelado, né? Então ele pode sair, ele vai para a sua casa, ele tem sua vida normal, como sempre, né? Ele faz todos os trâmites, ele tem a sua carteira assinada, ele é instruído como proceder dentro da base, né? Sempre de forma, como é que eu posso dizer, dentro do padrão militar e seguindo sempre os regimentos E vindo para o batalhão E você falou de carteira assinada, qual é o salário inicial aqui do ZQ? R$2.000,00, né? E com benefício a mais? Porque ele tem o benefício do exército brasileiro, ele usa o cartão Fusex, né? Que tem o plano de saúde Na própria base tem, já tem os médicos de prontidão Ele não paga pelo tratamento Então, ele tem esse benefício Ele ganha o salário mais o plano de saúde E tem aí as refeições também dentro do batalhão Você falou que ele tem a vida fora normal Ele pode trabalhar em dois empregos, um bico, como é que funciona? Bom, não atrapalhando a vida militar A princípio, a vida militar, o militar do exército brasileiro Por praxe, ele só pode ter uma função Ele é militar sempre Porque ele pode ser empregado a qualquer hora, a qualquer tempo Então, ele é aconselhável que tenha um emprego só Mas, se for um emprego que nas horas vagas dele Seja um emprego informal, sem carteira, sem problema algum Certo E a questão da patente Todo mundo já sonhou em ser oficial Como é que funciona ser oficial? Como é que funciona ser oficial? Hoje no exército Nós ingressamos os jovens através do curso de formação de soldado Que é o conscrito que vem à base Ele preenche um formulário E pergunta se ele quer ser voluntário Ou se ele quer dispensa Não, vou desligar Obviamente, ele querendo dispensa Já é preparado Mentira Mentira Cavalaria mecanizada Polícia do exército Você está atrasando a instrução Você está atrasando a instrução Você vai ter um corpo de saúde Sim, entendi como para quem quiser ser oficial o sargento e sem contar que tem aqui a força aérea do exército a quinta divisão de aviação do exército a comando do atual comandante capitão rangel mesmo aí hoje está de folga mas a parte da aviação só mesmo depois de ser aspirante oficial que o militar consegue iniciar no curso de copiloto tripulante tripulante como praça ele vai também praça graduada soldado ele já consegue entrar na quinta divisão mas para pilotar um caça mesmo aí depois de seis meses de formação então a gente volta logo mais aqui para mais informações obrigado brasileiro o braço forte um amigo paulo é o sargento tariu se iniciará caracas o outro as beraber taxa o sargento que que acha de fazer uma a restrução de rio luta que antes de iniciar vai ser mais demorada sim senhor acompanha aqui o Zecruta ah Zecruta, bora, bora um dois, um dois, um dois retira o fuzil da mão, retira o fuzil da mão fica um de frente o outro aqui, que não é a frente aqui eu vou fazer uma instrução pra vocês de de luta corporal sem armamento nenhum, positivo? o senhor tem alguma experiência de luta? não senhor vou passar, vou passar uma, uma pequena técnica aqui por os senhores não é pequena técnica pode me atacar aí não, de perto não, pô, soco olha esse aqui entendeu? quando o senhor estiver brigando o senhor está mirando o alvo os senhores mentalizam a barra de espaço, entendeu? Brasil aí quando os senhores conseguirem esquivar os senhores podem dar o contra-ataque vai lá pode iniciar, vamos lá, vamos ver isso garoto quando for assim dá o contra-ataque já, de cara esquiva e dá o contra-ataque vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto